E nós vamos continuar falando de educação. Olha, sediado no bairro Marquês, na zona norte de Teresina, o Centro Cultural de Línguas Padre Raimundo José está com vagas abertas para os cursos de idiomas. O centro funciona há oito anos e atualmente atende mais de 1.600 alunos. Para saber como conseguir se matricular na instituição de ensino, nós estamos recebendo em nossos estúdios o diretor do centro, o professor Ranieri Veras. Bom dia para o senhor, professor Ranieri. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, Eliezer. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Sempre que eu converso com o senhor, professor, você fala com bastante entusiasmo do Centro de Língua Padre Raimundo José. Realmente é um centro de excelência do Estado do Pião e na formação, inclusive, de idiomas. O senhor destacaria assim também essa visão que o senhor tem, professor? Com certeza. Eu acho que você foi muito feliz em usar a palavra excelência. A gente fala com convicção, porque falar de educação como um instrumento, um processo de garantir à pessoa um espaço social, sobretudo nós que viemos de classes menos favorecidas, a educação é sempre um instrumento de libertação. Eu queria só aproveitar para dizer que nós completamos 10 anos, Bartolomeu. Nós somos de 2006, agora em maio de 2016 nós completamos 10 anos. E o Centro Cultural de Línguas tem sido uma marca hoje considerada exatamente pelo grande diferencial que é no ensino de idiomas em Teresina. Você sabe que estudar uma outra língua era só para pessoas ricas. Aprender inglês, os cursos cobram muito caro. Então, além de você, hoje, o filho de um trabalhador não ter como garantir a mensalidade nem da escola formal, você imagina de um curso extra. Então, você tem hoje, gratuitamente, uma escola pública estadual. E eu digo para você aqui, sem medo de errar, é a melhor escola de línguas do Piauí. Você tem uma ideia, nós fizemos um teste com dois professores americanos, com alunos do Centro de Línguas e alunos de um curso particular de Teresina, aliás. Segundo os professores, nós, do Centro de Línguas, nossos alunos se saíram melhores, tanto na escrita quanto na oralidade. Verdade. Olha aí, mostra o trabalho que tem sido desenvolvido, um resultado importante, né, professor? Como é que vocês fazem para alcançar um resultado como esse? Eu costumo dizer que nós conjugamos três aspectos que nós julgamos muito importantes. Nós temos a melhor equipe de professores. Eu digo que nós temos um espaço físico adequado com bancos acolchoados, data shows, sistema eletrônico, caixa de som. Aí nós temos o aluno que quer aprender com o professor que quer ensinar material didático, o melhor do Brasil, em um espaço aconchegante. Então, você imagina, o que significa você estar em um ambiente que te favorece o conhecimento, com professores, os melhores do Piauí, porque quem procura o Centro de Línguas é quem quer aprender. Então, nós não podemos ter professor que faz de conta que ensina. E nem permanece na escola, aluno que pensa que vai fazer da escola é uma brincadeira. Não é público. Aquele estigma de que a escola pública é um espaço em que a qualidade não é tão exigente. Então, lá não. Não é a escola que se ajusta ao aluno. A escola, ela tem uma pedagogia definida, ela tem uma metodologia definida, ela tem resultados que ela quer alcançar. Então, é o aluno que tem que se ajustar à escola. Então, para o telespectador que nos acompanha agora, dá tempo ainda, professor, fazer as inscrições? Quais são os procedimentos? O que é que precisa? Tem pouco tempo, Bartolomeu. Vamos lá. Nós já, para dizer para você, por exemplo, em inglês, nós não temos mais vaga para a noite, que a procura é maior. Ainda temos algumas vagas à tarde e pela manhã. Sobretudo pela manhã, que a procura é menor. Mas ainda há vaga em português. Libras, você tem uma ideia que nós iniciamos Libra há dois anos? Nós temos hoje mais de 200 alunos matriculados e mais aí uns 50 ou mais querendo se matricular no Centro Cultural de Línguas. E por que que busca o Centro Cultural de Línguas, padre Raimundo José? Por essa marca. Hoje, numa pesquisa que nós fizemos na escola, 90% dos alunos que estão matriculados na escola estão lá porque os outros indicaram a escola. A matrícula é presencialmente no próprio centro? A matrícula é presencial no próprio centro. É uma escola pública, é estadual, portanto, gratuita. É bom que você diga isso. O único investimento é no material didático, que depende da... Por exemplo, você vai fazer português. Qual é o valor da gramática? Hoje é 200 reais, é o curso completo, 3 anos. Porque a gramática é do aluno. O livro de espanhol, 150, um ano. O livro é do aluno. O livro de inglês, 180, que é também digital. Mas o material é do aluno. É um investimento por um ano. Então, depende muito do material. Libra, 100 reais para um ano. Então, o que o aluno adquire, ele não paga matrícula, ele não paga mensalidade. E dispõe do melhor ensino de idiomas hoje no estado do Piauí. Nós somos a única entidade no Piauí parceira da Embaixada Americana. Nós temos professores nossos que fazem curso nos Estados Unidos. Temos professores americanos que vêm ao Centro de Línguas conhecer a nossa metodologia, conhecer a nossa didática, o nosso material, acompanham. Então, assim, são atividades como essa, parcerias como essas, que fazem com que o Centro de Línguas, eu posso dizer que talvez seja mais conhecido fora de Teresina, do que pelos próprios teresinenses. Isso é verdade. Então, professor, o que é que precisa, então, para efetivar a matrícula? Inclusive os horários, né? Deixa também o endereço, também, que é importante para o... Então, nós estamos ali, ao lado da FATEP, em frente ao Senai. Bairro Marquês. Bairro Primavera, por trás, por trás da igreja da Primavera, bem por trás, na 1º de maio, 1731. Você só precisa levar CPF, identidade, que a gente faz só para preencher uma ficha de matrícula. E o dinheiro correspondente ao material de idade, que é seu, porque a gente, com a quantidade de alunos matriculados, a gente faz o pedido para a editora, transfere o dinheiro para a editora, e o aluno recebe no primeiro dia de aula. Começa quantas aulas, professor? Qual a previsão? Nós somos da rede público estadual, como vocês anunciaram há pouco. 7 de fevereiro, nós iniciamos também as aulas no Centro Cultural de Línguas, Padre Raimundo José. Ok, então, se você quiser ser um aluno do Centro Cultural de Línguas, Padre Raimundo José, corra, que ainda dá tempo. Ok, diretor, eu sou Ranieri Velas, muito obrigado. Eu aqui agradeço o espaço, muito obrigado. Eu acho que são entrevistas como essa que engrandece não só o Centro de Línguas, como o trabalho da emissora. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, professor, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor, parabéns pelo trabalho.